Seara Mirim, você, coisa bela eu posso ver. Porto Mirim tem marmãs, já a prainha é bravo o mar. O coqueiro a balançar, convida para um descanso. O coqueiro a balançar, convida para um descanso. Quero ver, eu quero olhar, quero ir ao meio do mar. Vou de barco, de jangada, é o meu sonho principal. Vê piscina natural, Muriú é praia amada. Vê piscina natural, Muriú é praia amada. Amanhã, pela manhã, eu quero ver Jacumã. Recita os belos versos, conhecer sua lagoa. Recita os belos versos, conhecer sua lagoa. E aí E aí E aí E aí E aí